se você está cansado de música com direitos autorais no YouTube então esse vídeo é para você vamos fazer esse procedimento do programa que o Moura né vou deixar aqui no link da descrição para você baixar é essas funções é grátis né você pode usar até um tempo né se você quiser é esse programa você pode pagar ele por mês né eu vou pagar por ano né eu pago ele compre logo usando né acho que não é caro não não serve isso que ele coisa muita coisa mesmo muita coisa mas nesse vídeo está para você como faz músicas é que não dá direitos autorais automáticas com a inteligência artificial viu fica até o final do vídeo e chegue nossa vamos lá peça você que ainda não é inscrito aqui no canal é se inscreva né e deixa um comentário que deixa um gostei que é muito importante então vamos lá mostrar para vocês aqui no fio Moura um dos programas melhores que eu acho aí para edição de vídeo e aqui vamos abrir o fio Moura né ele tem a versão 14 né se você quiser baixar ela aí tem como você usar isso aqui grátis né só deixando claro vou abrir aqui ó aí você clica aqui em projetos aqui em projetos vamos lá abrir aqui aí eu aqui na a evolução de consumo aí vamos lá meu filho ele vai demorar um pouco né que ele tá carregando aqui mas vai dar certo papai então abriu aqui aqui a interface dele né gente você pode como diz para baixar aí eu vou clicar aqui importar só para pegar aqui um arquivo só mesmo só para passar só para passar vou pegar essa aqui você pode botar alguma coisa é um vídeo para a edição aqui é só para mostrar mesmo como é que faz aqui gente você vai fazer o seguinte você vai clicar aqui em áudio clicar aqui em áudio aqui em cima do lado esquerdo e aqui você tem efeito é músicas por e a né que vamos mexer e também tem efeito se você quiser botar o efeito aqui você pode botar o efeito vamos aqui para a música aqui é músicas por e a aqui tem vários temas feliz triste épico é sentimental otimista engraçado pode até botar o fone de ouvido aqui assustador tem várias coisas aqui vamos botar aqui né se você quer elegante vou botar aqui elegante né aqui já tem algumas músicas que virou aqui é você clicar aqui em elegante ó tem até uma coisa aqui não sei se dá para botar três não só botar botar um ó apareceu nome elegante aqui e você vai clicar em configurações ó gente aí tem o tempo da música se eu quiser até cinco minutos você pode fazer essa 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 música né gerar eu vou botar aqui só 30 segundos né 30 segundos aqui só para mostrar para vocês aí contar de músicas geradas contagem de músicas geradas deixar aqui no três né três aqui certo aí tem baixo normal e alto eu vou deixar aqui normal e aqui você clica em gerar música né vamos ver aqui se demora até que não tá demorando muito não né e se você for fazer alguma coisa para não dar direitos mais autorais né porque aí a né já uso né no meus vídeos aqui e dá muito certo essa música vocês estão ouvindo se eu botar alguma música aqui do texto aqui no programa é ela né ok a gente já girou aqui vamos aqui botar para ouvir aqui como é que ficou ó e vai carregar né é que você pode ir para frente ó e aí gostei dessa clica e essa aqui eu já salvaria né tem a segunda música né aqui no caso é quantas as músicas geras né quantas músicas geras né quantas músicas geras você pode ir selecionar selecionar a segunda aqui ó e você tem um teminha né um teminha legal para você ó aqui é você do quarto é que pena que pena que é pequena né e eu fiz aqui de cinco minutos foi muito melhor certo aí você diz é muito pequena aí para você selecionar você você pega a música aqui e arrastar para cá você vai ela vai baixar né online aqui e esperando aqui aí você fala eu selecionei o maior né cinco minutos é só você copiar aqui ó você copia né você clicar aqui no botão copiar aí você bota várias vezes aqui ó ó eu faço isso né você quer uma hora aí você vai copiando ali botão control e ver ele vai copiando ali você pode fazer um vídeo maior né dando exemplo para vocês ó certo você quiser baixar né você tá falando falei algum vídeo você quiser baixar a gente só pegar aqui ó na mãozinha aqui o mouse do botão esquerdo né aí você pode baixar a sua voz ficar não esqueça disso quando você for fazer alguma edição você sempre baixo é o o de fundo né passou mais pegar vamos gerar aqui outro aqui vamos aqui deixa eu ver aqui elegante né vamos botar o tanto aqui eu vou botar aqui chove aqui cozinhar natureza horror botar horror aqui mas tem como selecionar dois né interessante não sabia disso não tem como selecionar mas só você clicar aqui mais agitado e ruim agitado não dá certo não vou botar aqui terror aí você clica aqui dá para gerar três músicas ó aqui dá para gerar até seis músicas vou deixar só em três e aqui o tempo daqui 20 segundos aqui só o máximo vai até cinco minutos né vou botar aqui 30 segundos aí você clica aqui em gerar a está gerando aqui acho que não demora muito né também minha internet é boa e para você vou apagar isso aqui ó que já botei aqui só para a gente ver aqui como é que fica né e tá gerando ali o áudio mostrando aí para vocês pronto gerou aqui terror terror aí vamos clicar aqui na primeira aqui ó ó e aí esse terror aqui é de agonia aqui ó é de agonia e aí e aí eu quero bater algum erro isso aqui né aí vou matar o segundo aqui e aqui é aquelas várias perseguição entendeu eu não tenho aqui aqui e aqui é a perseguição e aí vamos esperar aqui o que tá aparecendo mais perseguição nem enterrou né vamos botar o terceiro aqui e aí e rapaz não pareceu muito perseguição não né eu vou botar outro aqui vou fechar todos aqui aqui eu vou botar escolher tag vou botar aqui chover aqui sexo eu gostei de botar botar sexo suspensos pensa pareceu mais para aquele outro né botar três aqui para me ver é sem perto aqui em configuração vou botar aqui no mesmo jeito aqui é 20 segundos e três gerações né três gerações aí você clica aqui em gerar vamos botar aqui para gerar para ver esse triste aqui como é que funciona porque o outro lá não não foi tão essas coisas de pareceu mais com perseguição né e vamos lá e agora meu filho era isso aí aí gerou rápido né botar aqui o primeiro não é tão de tristeza aqui não né tem que ser a penosa né com ó tem que ser com violina que ficar aquela coisa não gostei muito desse aqui não botar o segundo aqui ó e aí e isso aqui é mais superação né tá negócio triste não e isso aqui não foi tão parecido agora tá o terceiro é isso aqui é que é mais agitada né a mim isso aqui é triste mas isso aqui foi três eu vou te contar mas tá aí para você ver como é que fica né aí aí você como é que fica aqui viu fica essa dica aí aí você pega você selecionou a terceira aqui ó aí você arrasta aqui ele vai baixar né você pode ver aí como é o tempo e quantas vai gerar né aí você pode ver aqui ó e tem nada a ver com triste né mas tudo bem fica essa dica aí para você que quer fazer sua edição aí no programa e mora papai toca que tem só bem é isso aí se você gostou desse conteúdo e tem umas aqui que eu não gostei muito não né mas é pelo menos não dá direitos autorais né geralmente para você baixar com a música alguma coisa eu tô sofrendo com direitos autorais direto é que eu boto um fundo alguma coisa e aqui não dá mais não depois de botar é assim não é tão legal a primeira que eu mostrei para vocês eu percebi que é mais a questão mas tá melhorando isso né começou essa tecnologia agora no fio Moura mas com certeza vai melhorar aí viu se você gostou do conteúdo deixe seu comentário aí eu sou Raylan e agradeço mais você que você está vendo esse vídeo espero que ajudaram e boas edições aí nos seus vídeos eu tava jovem